Estou parando Pois o cansaço me abordou no meio da estrada E muito triste e aborrecido eu chorei De uma coisa todos podem ter certeza Tudo que faço com o meu canto é por amor E a mensagem que transmite minha voz Foi o presente que ganhei do meu Senhor Durante anos eu corri por essa estrada E está livre para quem quiser seguir Se tem amor eu recomendo, siga em frente Que a recompensa você pode conseguir Você está conectado Espaço Sertanejo É isso aí, amigo! Botão novo para o novo CD Pro ano que vem! Estou parando com essa minha correria Se vale a pena eu confesso que nem sei Pois o cansaço me abordou no meio da estrada E muito triste e aborrecido eu chorei De uma coisa todos podem ter certeza Tudo que faço com o meu canto é por amor E a mensagem que transmite minha voz Foi o presente que ganhei do meu Senhor Durante anos eu corri por essa estrada E está livre para quem quiser seguir Se tem amor eu recomendo, siga em frente Que a recompensa você pode conseguir